A subida e a descida dos rios é como um ritmo de música, sobe, desce, sobe. É um ritmo de uma dança que essa Amazônia nos oferece, seja com a floresta, seja com os rios. E basicamente, seja na cheia, seja na vazante, nós temos ritmos diferenciados de vida. Então, e esse ritmo nós estamos percebendo que nos últimos anos está sendo alterado, se transformando cada ano que passa em novos desafios. Quem causa tudo isso? Quem são os causadores desses momentos diferentes em que os mais idosos dizem que no meu tempo não era assim. No meu tempo esse rio era azul e agora ele virou barrento, virou sujo, virou cheio de garrafa, cheio de pet, cheio de lixo. As comunidades hoje conhecem a 169. As comunidades hoje sabem que tem que acontecer as audiências. Aqui é o bairro Colônia Antônio Aleixo. Esse é o lago do Aleixo, que como vocês veem está bem seco. Isso aqui é cheio de água, a água vai até ali em cima praticamente, quando o rio está cheio. Quer dizer, é uma altura aqui de quase 20 metros de altura, para cima aqui. Isso aqui fica uma imensidão de água, no período da cheia. E essas casas são as casas flutuantes, as pessoas moram aqui, se adaptam a morar nessas condições. E agora, como o rio está seco, nós estamos aqui ancorados aqui no leito do lado. Estou doido para ir pescar, desde a semana passada que a água, agora que começou a subir, aí eu vou conseguir sair agora, a partir de amanhã eu vou sair para pescar. Então, é uma situação assim, por exemplo, para nós que moramos aqui, eu estou com dois meses parados, sem poder sair para cana nenhuma aqui. Por causa que secou mesmo, secou, ficou na terra. Aí não tinha como sair. Ali quem mora de do onze também, dificuldade danada também, porque para sair... Nós estamos tentando desastorear o lago, porque isso aí foi aterro, o aterro que vem lá, que aterrou, não ficava assim desse jeito. O clima, ele ficou doido, e então a gente não sabe mais a época de começar a plantar, de começar a colher, né? Quando seca, seca demais. A vazante, primeiro ela secava e ficava úmido, dava para plantar o milho, a melancia, as coisas que dava na vazante. Agora não, ela está seca, aquela parte, ela seca demais, que não está dando, né? As melancia estão diminuindo, os milhos não dão, então, tudo isso é mudança climática, né? O sol está muito quente, a água está secando demais, os peixes estão morrendo, porque ele vem descendo, e é isso para a gente, é muito difícil. Para a gente que mora nas cabeceiras, que sabe como é que se vive lá, eles te dão um jeito, por isso que é bom ter a mata, porque a mata, ela dá o outro lado, quando a água seca, a mata que salva a gente. Porque na mata tem tudo, né? Tem o patauá, tem o açaí, tem o buriti, tem vários alimentos na mata, que se a gente não manter, ela vai acabar. Tchau, 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 tchau.